Sobre o envolvimento belarusso no conflito, a gente ouve agora o embaixador da Belarus no Brasil. Vamos ver. Com relação à situação na Ucrânia, Belarus sempre foi uma plataforma de negociações, tanto em 2014 como agora. Belarus já realizou as primeiras negociações entre a Rússia e a Ucrânia em 28 de fevereiro. Esta é a nossa ajuda para resolver esta situação, porque sejamos francos, em nenhum outro lugar, nas circunstâncias atuais, estas negociações podem ocorrer. O embaixador de Belarus no Brasil também comentou sobre o mercado de insumos com o Brasil e o impedimento da Lituânia para insumos belarussos. Vamos ouvir. O fornecimento de potássio de Belarus ao Brasil em 2021 totalizou 2,4 milhões de toneladas. Representa quase 20% das importações. Belarus, justamente como Canadá e Rússia, estão entre os três principais fornecedores de potássio para o Brasil. Com esses três países fornecendo quase 80% de todas as importações de potássio para o Brasil. Em 1 de fevereiro de 2022, dívida a jogos políticos, o governo do pequeno país da Lituânia, nosso vizinho, com população de 2,7 milhões de habitantes, proibiu o trânsito de fertilizantes potássicos belarussos para rações espúrias através do porto marítimo de Clápeda, Lituânia. Belarus possui 30% de capacidade neste porto Clápeda, especificamente para carregar fertilizantes potássicos para o Brasil, Índia e China. O governo lituano forçou sua empresa estatal de transporte a romper o contrato com o fornecedor de fertilizantes de Belarus por uma oração fantástica. O fornecimento de fertilizantes potássicos representa uma ameaça à segurança nacional da Lituânia.